A Via Sacra é uma das formas mais populares de meditação sobre a paixão de Cristo. Ela consiste em percorrer mentalmente os passos que Jesus percorreu do pretório de Pilatos até o Calvário, contemplando os mistérios da dor e do amor de Jesus por nós. A meditação na Via Sacra é importante porque nos permite entrar em uma comunhão mais profunda com o sofrimento de Jesus e com sua misericórdia por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, defendeu fortemente a meditação na paixão de Cristo como um meio de crescer na virtude e no amor de Deus. Ele ensinava que, por meio da meditação na paixão de Cristo, podemos crescer em humildade, caridade e arrependimento, e que esse tipo de meditação pode levar a uma maior devoção e amor a Deus. Primeira estação Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Por teus crimes, pecador Por teus crimes, pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Segunda estação Jesus carrega a cruz para o Calvário Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Pai Eterno, eu vos ofereço a chaga profunda e dolorosa do Santo Ombro de Jesus Sobre a qual se apoiava tão pesadamente o fardo esmagador da cruz Pelos méritos desta chaga Concedei-nos a contrição perfeita de nossos pecados E a graça de aceitarmos com paz e mansidão de espírito Todas as cruzes que vos aproverem enviar-nos Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Com a cruz é carregado E do peso a cabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Terceira estação Jesus cai pela primeira vez Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remixes o mundo Pai Eterno Eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Caído sob o peso esmagador da cruz Pelos méritos desta primeira queda E das Santas Chagas de Jesus Eu vos peço que nos concedais a graça De começar uma nova vida de fervor e de amor E de andar com passo firme e constante No caminho dos vossos mandamentos Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pela cruz tão oprimido Cai Jesus desfalecido Pela tua salvação Pela virgem dólarosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Quarta estação Jesus encontra-se com sua mãe dolorosa Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Pai Eterno Eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Que transpassaram com uma espada de dor o coração amantíssimo de sua Santíssima Mãe Quando ela o encontrou carregando a cruz a caminho do Calvário Pelos méritos da angústia dos sagrados corações de Jesus e de Maria E pelas Santas Chagas de Jesus Concedem-nos a contrição perfeita de nossos pecados Agora e na hora de nossa morte Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pai nosso que estais nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém De Maria lacrimosa No encontro lastimosa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Pela Virgem Dólarosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Quinta estação Jesus é ajudado pelo Sirineu Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Pai Eterno, eu vos ofereço as santas chagas tão profundas de nosso Senhor Jesus Cristo Que lhe esgotaram o sangue e as forças De modo que seus inimigos, apesar de sua crueldade Foram obrigados a fazer com que o Sirineu ajudasse Pelos méritos das santas chagas de Jesus e por seu esgotamento total Concedei-nos o verdadeiro espírito de penitência E de amor à Santa Cruz Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Em extremo desmaiado Teve auxílio tão cansado Recebendo o sirineu Recebendo o sirineu Pela virgem dólarosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Sexta estação Verônica enxuga o rosto de Jesus Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo Pai Eterno, eu vos ofereço as chagas da Santa Face de Jesus Que o tornaram semelhante a um leproso Desforme e sem beleza Ou segundo a palavra do profeta Como um objeto de quem a gente se afasta Como alguém de quem se vira o rosto Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus Purificai, eu vos suplico Aface de minha alma e dai-me como a Santa Verônica Um coração bom e compassivo para com o próximo Senhor Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém O seu rosto ensanguentado Por Verônica enxugado Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Pela virgem dólarosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Sétima estação Jesus cai pela segunda vez Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo Pai Eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Reabertas e reabertas e reavivadas por suas quedas repetidas Pelos méritos desta segunda queda, tão dolorosa e das santas chagas de Jesus Preservai-me das reincidências no pecado E concedem-me a graça de pôr em prática os meios eficazes que a vossa misericórdia me concede Para me corrigir de meus defeitos e maus hábitos Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Cai por terra o Salvador Cai por terra o Salvador Cai por terra o Salvador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Em nome das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Que comoveram as piedosas mulheres de Jerusalém Que choravam de compaixão Vendo-o tão maltratado e desfigurado Em nome das santas chagas de Jesus Vou ver um olhar de misericórdia sobre os filhos de Israel A fim de que reconhecendo o seu divino Messias Tenham parte no grande benefício da redenção E se tornem apóstolos zelosos de Cristo Senhor Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Das mulheres piedoposas Diz-se-ão filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador É Jesus Consolador Pela Virgem Dolorosa Vossa Mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Nona estação Jesus cai pela terceira vez Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo Pai eterno Pai eterno Eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Agravadas e aumentadas pela violência Desta queda tão dolorosa Que excitou a cólera e zombaria de seus inimigos Pelos méritos Desta terceira queda e das santas chagas de Jesus Preservai-me da cegueira espiritual E concedei a todos os vossos sacerdotes Aos vossos religiosos e religiosas A graça de andar com passo firme e constante No caminho da abnegação e da renúncia a si próprios Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Cai terceira vez prostrado Pelo peso redobrado Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Perdoza Perdoosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remixes o mundo. Pai Eterno, eu vos ofereço as chagas abertas do sagrado corpo de Jesus, gotejando sangue, depois de ser desumanamente despojado de suas vestes que estavam coladas à sua carne. Pelos méritos das santas chagas de Jesus e da confusão que experimentou, concedei-me a santa humildade e um completo desapego de mim mesmo. Senhor Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dos vestidos despojados, por algozes maltratado, Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Décima primeira estação Jesus é pregado na cruz Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo Pai eterno, eu vos ofereço as chagas tão torturantes das mãos e dos pés de nosso divino Salvador E a dor de sua cabeça adorável Que a cada golpe do martelo pulava e recaía com toda a força de encontro ao madeiro da cruz Pelos méritos das dores indescritíveis de Jesus E pelas suas santas chagas Transpassai com um raio de vossa graça os corações endurecidos dos infiéis e dos pecadores obstinados E conduzi todos, contritos e humilhados Aos pés da cruz de vosso Filho bem-amado Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Sois por mim na cruz pregado Insultado, blasfemado Com cegueira e com furor Com cegueira e com furor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo Pai eterno, eu vos ofereço as chagas sagradas de vosso Filho bem amado Agonizando sobre a cruz As torturas lancinantes de sua cabeça adorável Coroada de espinhos De suas mãos e seus pés transpassados por grossos cravos E de seu corpo todo entregue a sofrimentos indescritíveis Em nome e pelas santas chagas de Jesus Livrai Nós vos suplicamos As almas do purgatório Fazei misericórdia aos agonizantes E fazei desaparecer todos os nossos pecados No abismo insondável de vossa divina misericórdia Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Por meus crimes padecestes Meu Jesus, por mim morrestes Oh, que grande a minha dor Oh, que grande a minha dor Pela Virgem Dólarosa Força Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Décima terceira estação Maria recebe em seus braços nosso Senhor todo chagado e transpassado pela lança Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, deposto nos braços de sua Mãe Santíssima Ó Rainha dos Mártires, imprimi em meu coração as chagas de Jesus Crucificado Ensinai-me a meditar como vós, sua coroa de espinhos, suas mãos e pés transpassados, seu lado aberto pela lança, e seu corpo inteiro pesado, lavrado pelas chicoteadas da flagelação Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, alcançai-me, ó Mãe querida, a contrição perfeita de meus pecados, agora e na hora da morte Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Do madeiro vos tiraram E a mãe vos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Décima quarta estação Nossa Senhora acompanha Seu Divino Filho à sepultura Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Pai eterno, eu vos ofereço as chagas do corpo sagrado de Jesus Deposto no sepulcro Desse corpo a respeito do qual o profeta Isaías nos diz que Da planta dos pés, ao alto da cabeça, nada tinha de são Era todo ferido, magoado de chagas vivas que não foram tratadas Nem curadas, nem abrandadas com óleo Pelos méritos das santas chagas de Jesus Tende piedade de minha alma quando ela se separar de meu corpo Não sejais o meu juiz, mas meu Salvador Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Mágoa do coração Mágoa do coração Meu Jesus Por vossos passos Recebei em vossos braços A mim pobre pecador A mim pobre pecador Oração final Amabilíssimo Jesus Meu Deus e Salvador Única felicidade de minha alma Confesso que ainda que eu vos amasse Com o amor que vos tenho serafins Não corresponderia ao amor Com que por mim derramastes O vosso preciosíssimo sangue E destes a vossa santíssima vida Mas ai de mim que até agora Só vos tenho ofendido Por minha grande culpa Ofereço-vos Redentor amabilíssimo Esta breve meditação Da vossa sagrada paixão e morte Em prova do meu amor E da minha gratidão Em união com a compaixão De vossa bendita mãe E de todos os santos e anjos Abençoai os bons propósitos Que fiz nesta via sacra Amém 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 E de todos os santos e anjos Obrigado.